Tenho aqui uma porção de coisas lindas nessa coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer, sim Tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando E caminhando em seus... Como eles chamam mesmo? As barbatanas não ajudam não Pernas são feitas pra andar, dançar E caminhar pelas... Como eles chamam? Ruas Poder andar, poder correr Ver todo dia O som nascer Eu quero ver Eu quero ser Ver nesse mundo O que eu daria O que eu daria pela magia Com esse prazer Eu quero saber O que sabem lá Fazer perguntas E ouvir respostas O que é o fogo O que é queimar Lá eu vou ver Quero saber Quero saber Quero saber Quero morar Naquele mundo Cheio de ar Quero viver Quero viver Não quero ser Mais desse mar Obrigada 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 Obrigado.